Depois das eleições que aconteceram no Brasil, milhares de pessoas têm se perguntado se é o momento de investir em dólar e se o dólar vai subir ou se ele vai cair. E muitos estão preocupados com o que devem fazer com seus investimentos. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar algumas informações que demonstram que 2023 é um bom ano para investir em dólar. Eu tenho certeza que quem acumular ativos na Bolsa Americana em 2023 vai fazer uma boa grana no longo prazo. E olha que hoje eu vou até citar quais corretoras eu acho mais legais para quem é brasileiro e quer investir no exterior e também como você compra dólar. Então fica até o final desse vídeo para não perder nada. É impossível praticamente a gente saber para onde vai o dólar. Você comprar dólar vai muito além da valorização que você pode ter na moeda. E sim te possibilitar comprar ativos enormes, empresas gigantescas na Bolsa Americana. Como Microsoft, Google, Apple e várias outras que você conhece. É algo bem estratégico e que muitas pessoas deviam ter nas suas carteiras de investimento. Você acaba se expondo a uma moeda diferente, a um país diferente e a empresas diferentes que não existem aqui no Brasil ainda. Principalmente tecnologias que estão começando. O Brasil também pode ter empresas incríveis e a Bolsa Brasileira também vem crescendo no longo prazo. Porém, a sua carteira não deve ficar 100% num país como o Brasil, por exemplo, que tem uma moeda historicamente fraca frente a outras mais fortes como o dólar e euro. Já puxando esse gancho para a moeda fraca, que é o famoso real, eu quero trazer alguns dados muito importantes para vocês entenderem realmente de onde vem essa fraqueza do real. Só para vocês terem ideia, desde a independência do Brasil em 1822, a gente já teve 9 moedas aqui dentro, diferentes. Tudo isso por conta da inflação. Então a inflação subia muito aqui no Brasil e aí precisava trocar de moeda para que a gente não precisasse gastar tanto dinheiro para comprar um negócio. E a gente já teve isso 9 vezes. Enquanto isso, o dólar americano, a moeda mais famosa aí do mundo, já tem uma história de mais de 230 anos. É um negócio bem longo. Isso logicamente não significa que ela não sofre da inflação, mas que ela se mostrou bastante representativa ao longo do tempo, muito mais sólida. Para comprovar isso para vocês, a gente consegue ver nesse gráfico aqui exatamente isso. O quanto você perdeu de poder de compra desde 1994 no real e no dólar. Então aqui em azul você vê o dólar e aqui em verde o real. Você vê que você perdeu muito mais valor. Então, por exemplo, em 1994, 100 dólares equivaleriam hoje a 54 dólares com a inflação ao longo desse tempo. Já 100 reais em 1994, hoje valem 14,94 reais. Olha o quanto a inflação matou a nossa moeda muito mais do que em dólar nos Estados Unidos. Sem contar que o dólar também é usado mundialmente para outros fatores, como por exemplo o comércio. Tanto a exportação e importação. Muita coisa que vem para o Brasil está atrilada ao preço do dólar. A própria tinta que você usa para pintar a sua casa está atrilada com alguns ativos para construir essa tinta. Atrilada ao preço do dólar. Então se o dólar subir, a tinta que você compra para a sua casa também vai ficar mais cara. A sua gasolina, o seu vinho, vários outros ativos. O dólar é uma moeda com demanda extremamente mais alta. Inclusive, todos os países têm reservas internacionais em dólar. No curto prazo, é praticamente impossível a gente saber para onde vai o dólar. Ou seja, o quanto ele vai ficar mais caro ou não para a gente aqui no Brasil em relação ao real. Principalmente no curto prazo, onde o dólar oscila muito por notícias de política e economia aqui do Brasil. Demanda e oferta dependendo de como está a situação econômica do país. E vários outros parentescos aqui que a gente poderia colocar, mais de 100, mais de 200 que fazem o preço do dólar subir ou descer. Mas eu acredito fortemente que no longo prazo, o dólar vai continuar subindo. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, se a gente pegar pelo menos desde 2010, o quanto o dólar já subiu até os meados de hoje. E a gente sempre reclamava, nossa o dólar está 3 reais, não vou comprar porque ele já estava 2. E aí custa 5, aí você fala, nossa queria ter comprado quando estava 3, agora não vou comprar porque está 5. Um dia vai estar 7, 8 e você ainda não acredita. Para mim era praticamente impossível entender que o dólar algum dia iria custar 5 reais. Não entrava na minha cabeça isso. E aconteceu. Então quando a gente fala, o dólar vai custar 8, 9 reais algum dia, as pessoas, não, isso é impossível. Até quando acontecer. E também tem um outro ponto. Agora nos próximos 4 anos o Brasil está bastante dividido. O que vai gerar muita polêmica econômica e política aqui. E com certeza muita volatilidade para o dólar. E puxando para o lado mais econômico da flutuação do dólar em si, possivelmente 2023 para 2024 a gente vai ter um aumento bem forte no preço do dólar para a gente aqui no Brasil. Só para vocês entenderem esse contexto de juros e dólar, que é muito importante para vocês entenderem até como isso pode andar a longo prazo. Aqui vocês veem a queda que o dólar teve no início de 2022. Saindo de 5,60 e caindo para 4,60 em pouquíssimo tempo. Isso porque exatamente neste momento, no Brasil, a gente estava tendo os primeiros aumentos fortes de taxa de juros, a Selic, aumentando bastante. O que fazia o investidor estrangeiro olhar aqui para o Brasil e falar, caraca, a taxa de juros realmente está compensando o risco. Então eu vou colocar um pouco de dólar no país. Mas essa situação pode ser totalmente contrária em 2023 para 2024, quando possivelmente as taxas de juros dos Estados Unidos estarão muito mais benéficas do que aqui do Brasil. Isso porque a diferença vai ficar menor e aí o americano vai pensar duas vezes em correr o risco dele com o dólar aqui ou deixar simplesmente na economia dele, que é muito mais forte e muito mais segura. O que faz com que ele tire o dólar do Brasil, fique mais caro para a gente aqui e ele coloque lá no país dele que vai estar pagando uma taxa de juros um pouco maior. Isso porque, pelo menos no momento atual, a perspectiva da Selic é cair até o final de 2023, para 11,75 por exemplo. Já nos Estados Unidos, a gente vai ter uma previsão, pelo menos agora, de uma taxa de juros no final de 2023 em 5%. Ou seja, agora a gente está em 4%, vai para 5% nos Estados Unidos. E Brasil a tendência é de cair, pelo menos agora no momento. Então essa diferença entre os dois países vai diminuir com certeza. Com essa alta de juros nos Estados Unidos, algumas bolsas nos Estados Unidos despencaram muito em 2022. A gente teve o caso do S&P caindo um pouco mais de 17% e a Nasdaq caindo cerca de 30%. Empresas gigantes como Microsoft e Google caíram de 30% a 40% no ano. E com tudo isso, a gente acaba vendo muita oportunidade. Eu estou olhando de fato para o mercado americano com muito ativo barato. Assim, cara, NVIDIA caiu 46%, Apple 25%, empresas muito boas e com pretensões enormes de crescimento para o longo prazo, muito mais baratas. Eu acredito fortemente que esse ano de 2023 vai ser maravilhoso para as pessoas comprarem ótimas empresas com ótimos preços e terem rentabilidades ótimas pensando no investimento de longo prazo, principalmente já para o início de 2024. Existem duas formas principais de você investir no exterior. A primeira delas, comprando BDRs, que é normalmente o que a galera costuma ouvir falar primeiramente. Eu já expliquei em alguns outros vídeos meus o que são BDRs, mas colocando todo mundo no mesmo lugar. Uma BDR é simplesmente quando um banco aqui do Brasil, por exemplo, Bradesco, Itaú, vai lá na Bolsa Americana, compra uma empresa, né, sei lá, a Apple, e ela coloca essas ações em custódia, né, ou seja, ela comprou realmente essas ações e coloca em custódia ali para ela. Depois ela pega essas ações e emite papéis aqui na B3 referentes às ações que ela comprou. Ou seja, ela está negociando papéis, não as ações diretamente aqui no Brasil. Então, quando você compra uma BDR, você não está comprando a ação realmente da Apple. Você está comprando um papel que equivale à ação que, por exemplo, o Bradesco comprou dela. Mas, de qualquer forma, você ainda não está colocando o seu dinheiro lá fora. Você está deixando ele aqui no Brasil, né, porque a BDR é negociada na B3. Fora que você não vai ter a isenção de imposto de até R$35.000 em vendas, que é o que você tem quando você investe lá fora. BDR, a partir do momento que você vendeu com lucro, tem que pagar um imposto em cima sobre isso. Então, esse é algo muito ruim, já que lá fora, se você compra uma ação da Apple, se você é brasileiro e vende até R$35.000 no mês, você é isento de imposto sobre o seu lucro. Então, é maravilhoso, né, muito mais dinheiro no seu bolso. Fora a diversificação país. Então, já entrando na segunda opção, que para mim é a melhor de todas, é você investir diretamente no mercado americano, na bolsa americana. O que era algo muito difícil de se fazer antigamente, precisava de muita grana, papelada pra caramba. E hoje, com simples toques na tela, você já consegue abrir conta numa corretora. Comentando sobre as corretoras em si, a gente tem algumas principais. Só faltou a XP, vou colocar aqui, mas eu já fiz até um vídeo exclusivo sobre a XP. Ela é uma corretora bem cara, principalmente para quem não tem muito dinheiro para investir lá fora. Então, eu trouxe essa aqui, as principais. O que a gente tem que saber é o seguinte, que hoje, para mim, no meu ver, as duas melhores são Evno e Banco Inter. Porque elas são bastante completas, tem ali um cartão internacional para você utilizar, tem o app, tem o banking, né, e tem também o relatório de imposto de renda. O único, porém, é que o Banco Inter hoje tem um relatório, né, mais ou menos, né, não é 100% completo. A Evno já traz um relatório um pouco mais completo. O porquê eu gosto delas? Porque, por exemplo, o Banco Inter hoje não cobra taxa de corretagem, é zero. Então, você pode fazer quantas compras você quiser lá dentro que não vão te cobrar nada. Já a Evno tem até três corretagens grátis por mês, depois começa a cobrar. Mas, por exemplo, hoje eu uso o Evno, tem muita gente usando o Banco Inter. Nomad não acho muito interessante, eles vão começar a fazer uma cobrança diferente ali de taxa de corretagem, que vai ser 5 dólares por mês. Você também não tem muitos ativos sendo negociados ali dentro para você comprar, são poucos. Então, não valeria muito a pena. Stake, corretora bem pequena, tá? Não tem muita coisa, não tem bank, não tem cartão. Sportify começou agora, não tem histórico, então não dá para saber muito bem se vão andar com o que eles estão prometendo. Então, quer segurança, quer um negócio um pouco maior, vai na Evno ou Banco Inter, tá? Dá uma olhada nos dois, são bem interessantes. Aliás, eu já fiz um vídeo comparando bem elas, bem assim no detalhe. Vou deixar aqui, caso você queira ver. O segundo passo que você teria que fazer, além de abrir conta em uma corretora internacional, é você comprar dólar, né? Porque não tem como você investir na Bolsa Americana sem ter dólar na sua conta. E hoje, essas principais corretoras já disponibilizam um câmbio lá internamente. Então, simplesmente, o que você vai fazer? Mandar um Pix da sua conta aqui do Brasil para a conta desses bancos aí, dessas corretoras que vão te dar acesso à Bolsa Americana. E lá dentro, você faz a conversão para dólar. E aí, claro, cada corretora vai te cobrar uma taxa de câmbio, que a gente fala, que não tem como você zerar essa taxa, cada corretora vai cobrar a sua. Existe para todo câmbio que você fizer, para euro, para libra, tudo vai ter uma taxa em cima. Então, você vai ter que olhar para cada corretora. Eu tenho até esse dado aqui, vou mostrar para vocês. Aqui você consegue ver, vocês podem pausar esse vídeo, as taxas de todas as corretoras aqui de câmbio que vão te cobrar na hora de você converter. Então, lembrando que 1% de taxa de câmbio é o mais barato possível que você pode achar, muito difícil, por sinal. E 2,5% sendo a taxa de câmbio mais cara que você vai achar, que é normalmente que a Evel cobra para você converter o câmbio no mesmo dia. Então, olhem essas taxas de câmbio, é legal vocês saberem disso aqui, cada um vai cobrar a sua, mas você consegue comprar dólar, ter dólar já nessas corretoras, você não precisa buscar outro lugar. Então, ali internamente você faz essa conversão. E aí você pode pegar esse dólar tanto para colocar nos seus investimentos, na Bolsa Americana, ou simplesmente para deixar no Banking, deixar ali numa conta bancária, usar o cartão para fazer compras internacionais, por exemplo, não são todas que têm o Banking, Avel e Banco Inter têm isso, então você consegue fazer, Nomad tem também, e aí você consegue levar para a parte de Banking e utilizar de uma forma para a compra internacional também. É uma alternativa bem interessante para quem viaja bastante. E a terceira e última coisa que você vai precisar fazer, de fato, é comprar os ativos na Bolsa Americana. E tem um negócio muito legal lá fora, né? Você não precisa ter um dinheiro total para comprar os ativos. Então, por exemplo, Apple, se ela custa 200 dólares, você não precisa ter 200 dólares para comprar uma ação da Apple. Lá fora eles têm o fracionado do fracionado, que é basicamente você comprar uma pequena fração daquela ação, sei lá, 20 dólares, que vai ser equivalente a, sei lá, 0,1 daquela ação que você está comprando. E aí você vai receber dividendos da mesma forma, vai receber a rentabilidade da mesma forma, e vai ter a ação da Apple da mesma forma, sem precisar comprar uma ação inteira. Então isso é muito legal, é algo que é disponibilizado para o brasileiro na Bolsa Americana. Isso possibilita que muitos brasileiros consigam comprar os ativos lá fora, ter uma boa diversificação, sem precisar ter muito dinheiro. Aliás, eu vou até aproveitar e deixar aqui embaixo um link de um treinamento que eu tenho, que se chama Dollar Start. Lá dentro você vai aprender basicamente tudo que eu estou te passando aqui, só que com mais detalhes e na prática. Bem como entender o que é uma ação, o que é um ETF, como analisar uma ação na Bolsa Americana, quais são os melhores sites, como você monta uma carteira, planilhas, materiais didáticos. Então basicamente tudo para você aprender e começar com o pé direito. Então clica no link aqui embaixo, se você quiser ter um aprofundamento muito melhor, com aulas bem didáticas e com o passo a passo bem direcionado. Investir no exterior acaba sendo obrigatório hoje em dia. Você precisa ter uma distribuição dos seus investimentos, tanto no Brasil, se você quiser, como bem como no mínimo exterior. É muito legal, você tem empresas gigantes, você vai ter dólar ali na sua carteira, você consegue investir em outros países dentro da Bolsa Americana, comprar China, Índia, Japão, o que você quiser comprar. Tem muito mais ativo, tem muito mais tecnologia. Pô, o Metaverse começou agora. Você consegue comprar algumas ações que estão no Metaverse, sabe? São coisas bem da atualidade, que no Brasil demoram um pouco para isso acontecer, às vezes nem tem. E aí você acaba perdendo muita oportunidade de deixar somente os investimentos aqui no Brasil. Então pense nisso, tá? Se você gostou desse vídeo e você acha que 2023 vai ser o ano para você começar a dolarizar, clique aqui no curtir se você gostou e deixe o seu comentário, né? Para eu saber se você já investe no exterior ou ainda não. Então me diz aqui, eu quero saber do pessoal que está assistindo esse vídeo, quem já investe e quem não investe. E vai começar logo, logo, eu tenho certeza. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!